A lei que inclui os tablets no regime que dá incentivos fiscais para a produção de bens de informática sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na última terça-feira foi publicada hoje no Diário Oficial. O governo considera como tablets os aparelhos fabricados aqui no Brasil, sem teclado, que tenha uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a 140 cm² e inferior a 600 cm².